As lentes de contato Pure Vision 2 da Bausch Lombi são fabricadas para a correção de miopia e hipermetropia, com tecnologia avançada e material silicone e hidrogel para maior oxigenação para córnea. Respeite sempre o prazo de descarte indicado pelo fabricante. Cada embalagem contém seis lentes do mesmo grau. Sempre armazene as lentes em soluções adequadas para limpeza e conservação. Aqui estão as informações de grau, curvatura e validade. As mesmas informações constam no blister avulso. Em caso de dúvida, consulte-nos.